Uma operação conjunta da polícia e do exército permitiu às forças de segurança brasileiras retomar o controlo de três favelas do Rio de Janeiro há várias décadas nas mãos de traficantes de droga. Sem um único tiro, a operação Choque de Paz permitiu libertar nomeadamente a favela da Rocinha, a maior do país, com cerca de 100 mil residentes. Então as pessoas agora vão ter que usar a lei formalmente e vão ter que usar os direitos de qualquer cidadão. Hoje o morador da Rocinha vai ter o mesmo tratamento que o morador de Copacabana. Para além da Rocinha dominada há 30 anos por grupos de traficantes, as forças de segurança retomaram o controlo da favela do Vidigal e da Chácara do Céu. A operação envolveu 3 mil polícias e militares apoiados por veículos blindados e meios aéreos. Apesar das autoridades terem estimado que no interior da Rocinha estariam cerca de 200 traficantes armados, só foi anunciada uma detenção.